Não, 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 não. Não podemos morrer, tropa. Ai, vou morrer. Não acredito. Tropa, Não, não, não. Hoje eu tô suave, mano, pra quem não me conhece. Eu sou o Ezio, mano, e eu tô aqui trazendo mais uma gameplay pra vocês, rapaziada. Isso mesmo, mano, mais um episódio aí de GTA. GTA não, né, meu parceiro? Mais um episódio aí de Minecraft. Dá um anjo, meu parceiro. Tá eu e meu parceiro Todão aí. Manda um salve aí, Todão. Salve, tropinha. Tamo junto, tropinha. Lembrando, tropa, antes de começar esse vídeozão brabo aqui, ó, já explore aquele likeão, demorou? Deixa nos comentários aí, realmente, pra mim saber se você tá curtindo essa série aqui no canal. E também, não deixa de me seguir no meu Instagram, que tá aparecendo aí embaixo aí, ó, todas as vezes que eu for postar vídeo novo. Eu vou tá postando lá, é só rastar pra cima e colar pra cá, fechou? E também, tropinha, não deixa de compartilhar em todos os grupos do WhatsApp, fechou? Compartilha com geral aí. Vamos bater recorde de like nesse vídeo aqui, que eu sei que vocês tão curtindo demais essa série aqui no canal aqui. Hoje, estamos aqui novamente aqui, ó, com o nosso martelão brabo, meu parceiro, ó, nossa armadura. Olha só como que tá o nosso nível. Estamos aqui, ó, de poder, a gente tá com 18, level 18. E o nosso nível de sobrevivência aí, a gente tá com 14, mano. Estamos evoluindo aos pouquinhos. O nosso nível de vida é 14, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. O tanto de vida que a gente tem é 100 de vida, 100%, meu parceiro. Então, a gente tá indo muito bem. Bora lá, então, tropinha. Mais um episódiozão brabo. Vamos ver aí se a gente consegue passar mais uma fase aí. Essa última fase aí, eu todão aí, a gente sofreu, meu parceiro. Fala aí, todão. Aquela foi difícil, tropa. A gente sofreu realmente pra passar a última fase, mas você estava comigo aí torcendo e a gente conseguiu superar, fechou? Bora lá, então. Vamos ver se a gente consegue aí passar mais um outro desafio. Bora que bora pro vídeo, meu parceiro. Tropa, tá aparecendo pra mim aqui uma missão que é o quê? Uma prova diária, mano. Só que eu tô vendo aqui, ó, ela tá muito difícil. Ela tá no padrão 5, mano. Será que a gente vai conseguir? Explode o like aqui e confia, meu parceiro. E bora que bora, meu parça. Vamos ver se a gente consegue aí passar essa prova diária aí. Deixa eu ver, ó. Contagem de vida está definida como 1. E os jogadores têm encantamento, acerto crítico elevado. 50% de criaturas têm o encantamento. The Friture. O que é isso, The Friture? Sei lá. Mas vamos na bala, né, meu parceiro? Pra você, maluco, vamos pra cima. Esse aqui é um desafio diário. Não sei como é que... Ai, meu Deus do céu. Será que se eu cair aqui, eu morro? Caramba. Será que eu... Quase que eu... Eu acho que eu morri e nem percebi. Vamos lá, tropinha. Já explodiu aquele like, naquele pique, naquele jeitão, demorou. Vamos aqui, ó. Vamos tentar cumprir esse desafio diário aqui. Caramba, deixa eu dar um ramp aqui na minha vida, né, meu parça? E vamos pra cima, ó. Já tá vindo aqui as criaturas. Tá vindo um bicho aqui mais forte. Ai, meu Deus do céu. Esse aqui é com o carrinho e fica passando. Já lembrei. A gente vai descer a porrada geral aqui, tropa. Esse desafio diário aqui, eu tô achando que a gente consegue dar mais dano, hein. Ó, a gente tá com mais dano. O louco! Aí, o Creeper vai explodir. O Creeper ali, ele é poderoso, cara. Ele bate e rebate a minha flecha, rapaz. Tá maluco? Olha lá, ó. Tá vendo? Caramba, quase que eu morro ainda. Caraca, tropa. Vamos descer a porrada geral aqui. Subimos de nível. Subimos de nível. Beleza. Soltei aqui meu fantasminha pra ele me ajudar. Né? E vou lançar o quê? A flechona. Caraca, tropa. Olha só o tamanho daquele pote ali. Olha o tamanho da cabeça do zumbi aqui, tropa. Não é possível. Ai, meu Deus do céu. Vou morrer. Caramba. Eu vou morrer. Ai, 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 ai. Vou morrer. Ainda bem que esse bichinho aqui recupera a minha vida, rapaz. Ainda bem que esse bicho aqui recupera a minha vida. Vou ficar aqui pra recuperar a minha vida. Boa. Beleza. Vamos pra cima, tropa. Tamo indo muito bem. Tamo indo muito bem. E aí, meu fantasminha aqui, gente. Caramba, o tamanho desse zumbi aqui, tropa. Eles tão muito grandes, velho. Eles tão muito grandes, tropa. Mas não é palha para a minha marreta do Thor. Só tapa de qualidade, monstro. O que tem nessa jaula aqui, tropa? Caraca, tropa. Olha aqui. Quanto bicho que tem aqui pra gente destruir. E não para de vir zumbi, tropa. Tá maluco? Vamos explodir todo mundo. Deixa aquele likezão aí. Quem acha que a gente vai conseguir passar essa fase aqui? Pode deixar. Pode explodir o like. Pode explodir o like. Eu confio, tropa. Caraca, tá muito difícil, velho. Tá muito difícil. Olha só essa gaiola aqui. Beleza? Conseguimos aqui mais uma recompensinha aqui para a gente poder trocar depois. Coletei aqui umas paradinhas. Tropinha. Essa fase aqui tá... Tá braba, hein? Vambora. Eu acho que a gente tá conseguindo upar mais rápido o nosso level dessa vez aqui, tropa. Como é uma conquista diária, o que significa? São desafios que aparecem diários. Ó, mais uma flechona aqui. Ele não aguenta, rapaz. Porque a gente consegue, eu acho, upar mais rápido o nosso level, pelo que eu tô percebendo aqui. Olha aqui, ó. Vai se multiplicando a cabeça do bicho, rapaz. Tá maluco? Sai fora, seu zumbizão. Caraca, essa fase aqui é difícil, hein, tropa. Eu achei que ia ser mais fácil, mas tá sendo muito difícil. Vamos ter que libertar os aldeões. Ó, os aldeões aqui, a gente conseguiu libertar um. Libertei um, será? Acertei ele bem crítico, rapaz. Bem no pote, tropa. Outro acerto crítico. Esse. Vamos descer na porrada em geral aqui, tropa. Ó, vamos liberter um aldeão. Vamos sair do meio da explosão. Boa. Ai, caramba. Caramba, tropa. Vamos ativar aqui o nosso... Caramba, esse zumbi aqui é mais poderoso, tropa. Não é possível, velho. Podia multiplicar os meus bichinhos. Ó, conseguimos libertar os aldeões. São vários acertos críticos nos bichinhos, cara. É que não é meio maluco mesmo, ó. Ó, dois, três... Ai! Creep Sprod. Beleza. Vários acertinhos críticos, tropa. Mas vamos lá, ó. Vai ter uma aranha aqui, né? Não gosta. Aranhinha só, mas... Nossa, tem uma água aqui, tropa. Vixe Maria, rapaz. Ai. Vamos pra cima, tropa. Vamos recuperar nossa vida aqui. Ó o Groot aqui, ó. O Groot é o nosso amigo que consegue recuperar nossa vida. Eu sou o Groot. Estamos aqui com a vida cheia. Ó o porquinho aqui, ó. O porquinho cheio das coisinhas de presente pra nós. Você coletou uma besta rápida. Belezinha. Vamos descer a porrada de geral, tropa. Vamos descer a porrada de geral. Não pega nada. Não pega nada. Vamos achar um suplemento aqui. Espero que essa bomba não explode no meu pote. Vamos jogar aqui no meio da geral, ó. Beleza. Ixi. Subi de nível, hein, tropinha. Espalha o likezão. Estamos evoluindo aqui aos poucos. Estamos crescendo junto aqui. Essa série aqui no canal, meu parceiro. Tô adorando demais esse jogo. Tô curtindo demais, tropa. Tô curtindo demais essa série. Realmente, tô curtindo demais. Porque vocês tão me ajudando, né? Ô, louco. Quanto bichinho voando aqui. Ah, só uma bruxa marrita. Ah, é um chefão, cara. Você acredita? Ai, meu Deus do céu. Ai. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ai, que susto. Ai, vou morrer, vou morrer. Meu Deus, tropa, vou morrer. Ai, Groot, me ajuda. Quase que eu morro. Não prestei atenção, tropinha. Explode aquele likezão. Fala aí, todão. Explode o like, tropa. Quase que a gente morre, né? Fala aí. Foi por pouco. É, mas a gente é guerreiro mesmo. Vamos pra cima. Nossa, esse cara aqui tá muito forte mesmo, hein? Nossa. Tem que dar três porradonas nele pra morrer. Nossa senhora. Ah, quando eu mato esse carinha aqui que vai explodir, eu ganho mais moedinha, né? Vamos pra cima, tropa. Meu Deus do céu. Deixa eu me preparar aqui. Beleza. Deixa eu me preparar aqui. Pera aí. Tá acontecendo um negócio meio estranho ali. Então a gente já tem que estar preparado. Vamos atirar daqui já então. Ó. Beleza. Foi porrada pra todo lado. Beleza. Cadê, cadê, cadê? Vem aqui, vem aqui. Ai. Ai. Foi porrada, porrada, porrada. Ai, eu vou morrer, vou morrer. Ai, 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 ai. Socorro, socorro. Meu Deus do céu, tropa. Quase que eu morro. Caramba, tropa. Caramba, tropa. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Quase que eu morro. Se eu não tenho o Groot, eu morro. É, fui aqui não. Tá maluco? É, louco, tropinha. Se não tem o Groot, eu tava morto. Bora. Vamos pra cima, vamos pra cima. A gente não desiste. Ai, seu marido. Vem aqui. Boa. Beleza. Peguei aqui, ó. Um bagulho de agilidade. Vamos libertar aqui os mineiros. Mineiro. Beleza. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. 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 Ai, vou morrer. Ai. Groot, por favor, me ajuda. Groot, preciso de você, Groot. É agora, Groot. Por favor. Ai, Groot. Meu Deus do céu. Ai. Deixa eu matar geral aqui. Ai. Ai. Ai, não quero morrer. Ai, não quero morrer. Socorro, Senhor. Meu Deus. Preciso de vida. Preciso de vida. Caramba, os bichinhos estão fortes. Ai. Meu Deus, tropa. Os bichinhos estão muito fortes. Groot, por favor, me salva, Groot. Groot do céu. Tá muito difícil isso aqui, tropa. Aqui, ó. Porrada vai comer surta aqui, hein. Geral vai tomar pancadão. Porradão, porradão. Aqui, ó. Esse, esse, esse. Beleza. Tomou também, tomou também. Tomou. Esse aqui também, ó. Tomou. Ai. Ai. Não acredito que eu perdi o negócio aqui. Ai, o que é lá embaixo? Ai, deixa eu subir. Subir. Uia. Deixa eu passar, deixa eu passar geral. Passar geral. Ai, meu Deus do céu. Passar geral. Ai, vai acabar meu bagulho. Eu vou morrer. Ai, 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 ai. Ai. Tá maluco? Quase que eu morro, tropinha. Vamos descer a porrada em geral, tropa. O que? Tá maluco? Não, 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 não. Não podemos morrer, tropa. Ai, vamos morrer. Não acredito. Tropa, tá muito difícil essa fase, tropa. Tá difícil demais, tropa. Não é possível, cara. Caramba. Tá muito difícil, tropa. Vamos avançar. Vamos pra cima. A gente é maluco. A gente é maluco. Vamos pra cima. Vixi, onde será que ele chegou? Chegamos no chefão? Vacilou, vacilou. 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 Ai, vai tomar porrada. Vai tomar porradão. Vai tomar porradão. Vai tomar porradão. Vai tomar porradão. Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Ai. Tropinha, socorro. Socorro. Ele vai soltar os bichos. Socorro. O que é, rapaz? Fica aqui em cima mesmo. Portal abriu, portal abriu. Vamos pra cima. Meu Deus do céu. Tô com medo, tropa. Tô com medo demais, tropa. Opa, um já tomou. Esse aqui também já tomou. Tomou de novo. Vai tomar, vai tomar. Tomou também. O quê? Vambora, tio. Vambora. Vamos sair daqui, tá maluco? Será que a gente conseguiu? É verdade. Os vilatis estão construindo uma forja embaixo da montanha. Glórias. Conseguimos, todão? Suem um pouco, mas conseguimos. É, todão, a gente conseguiu. Tá maluco? Explode o likezão, tropa. Olha só. A gente morreu uma vez só. Mas também, velho. Essa fase aqui, ela tava muito difícil, ó. Dano sofrido. Sofri 3.467 dano, mano. Crítica. É, criaturas derrotadas. Mano, 79% das criaturas a gente conseguiu derrotar. Os projetos que a gente acertou, mano. Foi 61%. E o dano causado que a gente chegou causando foi 135.481, mano. Então explode o likezão, demorou? Vamos ver o que a gente ganhou? Vamos ver o que a gente ganhou, hein. Ah, mas a adaga exclusiva. Eu tenho certeza que essa adaga exclusiva aqui dá pra gente vender ela, reciclar ela. Ih, a gente não ganha mais os negócios de upar ali, não? Ih! Ih, só tô ganhando moedinha, hein. Será que a gente não ganha? Só tô ganhando moedinha, cara. Ih, tô achando estranho isso aqui, hein. E se a gente coisar isso aqui, ó? Não, também. Não. Ah, se a gente vender... Vou vender essa armadura aqui, tropa. Porque eu não tô usando ela. Vou vender ela aqui, ó. Porque a gente consegue upar essa nossa armadura aqui, ó. Ó, 8 de dano. Vai aumentar mais ainda o dano da nossa armadura, rapaz. Isso. E também aqui, será que a gente consegue upar isso aqui, ó? Ih, quase que eu vendo meu martelão. Eu vou ficar maluco. Não, vamos upar o nosso arco e flecha, né. Aqui, ó. Conseguimos upar o nosso arco e flecha, mano. Então a gente vai dar com a flechinha mais braba. Isso, isso, isso. E demos uma upada, tropinha. Demos mais uma upada aqui. Deixa eu ver qual nível que a gente tá. A gente começou com o nível 14. E a gente foi pro nível 16 muito rápido, tropa. Então, meus parceiros. Tamo como? Tamo ficando fortão naquele pique, naquele jeitão. A gente morreu, mas conseguimos conquistar mais uma vitória. Demorou, tropinha? Então, explore aquele likezão brabo. Compartilha com o geral aí. Compartilha com os amigos. Apresenta o canal pra eles. Bora, 60 mil inscritos. Demorou? Vou trazer bastante vídeos aleatórios aqui pro canal prometido. Demorou? E é nóis, tropinha. Não deixe de me seguir no meu Instagram. Pra você ficar ligado em todas as novidades. Que vem por esse ano de 2021. Demorou? Tamo junto. Forte abraço. E é nóis, rapaziada. Eu fui! E é nóis, rapaziada. E é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.